Olá, meus... peraí... FPS tá caindo... ok, ok. E aí, meus caros, beleza? É... vocês sabem que é eu, né? Não vou só falar que eu caio, vai ser quem. E vocês até se perguntam aí, que porra de série é essa? Que jogo do caralho é essa? Minecraft, cara? Eu sou vendido do caralho... não, é... não. É... essa aqui é a primeira série que eu fiz no meu canal, cara, chama Minecraft Hardcore, onde eu jogava Minecraft no modo Hardcore, que você não pode morrer. E eu tô jogando o mapa de um criador de mapa chamado Vex. Eu até acompanho o canal dele, eu vou até pôr na descrição aí, mas é em inglês, se quiser ver, enfim... A questão que é esse mapa é o seguinte... É... a primeira série que eu fiz antes de Fallout 3, então realmente a primeira... Não, a primeira foi o tutorial de Minecraft, mas não é série, enfim... Nesse caso, esse mapa é feito à mão, com mãos maléficas, devo acrescentar... O que eu devo fazer nesse mapa é completar esse monumento, sabe as lãs do Minecraft? Você tem possibly olduğunu o lanas, o lanas, a lana, a wenas... Os ultimos são blocos de diamantes, blocos de ouro e blocos de ferro que é foda pra caralho achar esses blocos Daí o seguinte... A ultima lan que eu peguei foi lama agenta La nojenta, como eu disse E esse mapa ele é muito difícil não é muito difícil só pra você jogar Minecraft no normal tem uma olhada tá acima Eles são um dos mapas mais fáceis do Vex, o Vex é tipo o mestre da criação de mapas baléficos pra te assassinar, tipo isso. Ou seja, se você tá procurando desafio maior em Minecraft, os mapas deles são muito bons, eu vou pôr o link aí na descrição pra você baixar. E se deve estar estranhando, né, eu jogando uma coisa que não seja Assassin's Creed, que não seja Fallout, que não seja algum jogo normal. Mas eu tava com muita vontade de jogar esse tipo de jogo aqui, primeiro porque eu tô com saudade de jogar Minecraft. E segundo porque é um tipo de série que eu posso falar bobeira, não preciso falar só sobre jogos, posso falar sobre coisas aleatórias da vida e coisas do dia a dia. Esse mapa, cara, ou seja, eu tô no modo hardcore, se eu morrer, fodeu, cara, eu perco o mapa. Então eu tô confiando no meu taco que eu não tenho, tá ligado? E vocês viram que no último episódio eu gastei 30 níveis e tirei repulsão 2 na espada de diamante, cara. Nossa, isso foi muita sacanagem, cara. E vamos lá, vamos sem perder o tempo, deixar vocês muito puto, né, vamos. Eu precisava de uma perela do Ender. Não vou ter uma perela do Ender, né, não. Olha lá, já pus a lanja, já pus a lanja. Eu faço um Light It Up. É uns malucos lá americanos que fazem isso aqui, pouca gente joga os mapas do VEX brasileiros. É que, tipo, eu não sou um Minecrafter, né, é que chama Minecrafter, né, a pessoa que, tipo, só faz vídeo de Minecraft, só. Eu não sou um Minecrafter. O que eu gosto de jogar é jogos que eu gosto. E às vezes eu decidi fazer Minecraft, só porque eu gosto de Minecraft. E aí, o que aconteceu é... Eu acho que tem pouca gente nova esses mapas, mas eles seriam tão divertidos pra Let's Play, porque eles são difíceis. Tem mapas feitos à mão, tem fauners. É, loot é, tipo, coisas que o deck deixa de propósito pra você. Tipo, espada... Espada que não existe, tipo assim, afiada a 50 em duração, sabe, essas coisas. Ele deixa se você conseguir passar uma parte muito difícil. Ele faz isso aí pra você se divertir mais. Vamos botar uma árvore aqui. Tô com muito pouca madeira, gente. Nossa! Caralho, as minhas madeiras? Tem nada de madeira. Ok, deixa aí. Isso aqui é pra fazer tocha, deixa aí. Então tá. Por que eu preciso de osso? Ah, tá. Vocês viram que agora mudou, velho? Olha que bosta! Agora, tipo, ó... Sabe, sei lá, quando vai crescer esse negócio agora? Sei lá, não foi. E eu bati num bagulho. Ahn... Tá, fica aí. A minha mesa de encantamento ali bugada. Essa aqui é a minha... Edzibaze. Laze. Onde eu posso me divertir e ter minhas reuniões comigo mesmo. Porque com quem mais seria, claro. Deixa eu tirar esse negócio, tá me incomodando. Toda vez que eu soube, eu grudo esse negócio. Uh, pão. Eu tenho bastante. Deixa crescer. Deixa crescer. Crescer. Será que eu vou achar alguma perela do Wender em algum lugar? Tipo, ó... O lugar que eu tenho que... É pra cá. A biblioteca... Negra. Ahn... Ahn... Não, não, não posso ainda não. Pera aí. Eu preciso pegar um negócio. Essa aqui é uma área que eu já acabei. Ou seja... Se você quiser ver... Essa série é muito antiga. Tem vídeo até em 1080. Não sei por que diabos eu fiz Minecraft em 1080. Como se eu quis assistir isso, entendeu? Em 1080. Né? Lá minha tocha. Eiii... Onde foi? O que 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 foi? Ele coloca tudo na mão, assim, sabe? Os loots, ó. Tem bad rock lá em cima. Esse aqui é um dos mapas mais antigos. Não mais antigos não. Tipo... Na época que eu fiz era novo, né? Lógico. Onde que eu vou achar uma pérola do fim? O cascalho. O cascalho, cara. Porque onde eu vou pegar essa lã? Tipo... Essa é a questão do desafio. Cada inter... Existem intersecções, ó. Esse aqui é a intersecção 1. Esses são quatro desse mapa. Cada uma tem três níveis. Três fases. Entendeu? Que você pode voltar. Aí você volta pro monumento e devolve... Se equipe, faz toda essa parada de novo. Ahn... Intersecção 1, cara. Tá longe pra caralho de terminar o mapa. Aí eu fiz bom... Ón número de partes mesmo. Ó, eu tenho calças. Lots of damage. Ó, como eu tô ficando sem calças, eu vou pegar uma aqui e deixar no meu... Minha bota também. Nossa. Aí deixa aqui, ó. Meu elmo. Meu elmo tá uma bosta, cara. Acho que... Qual será que é melhor? Proteção 1? Ou um de ferro. Acho que proteção 1. Mas eu encanto e eu recupero. O bom desse mapa, cara, é que você ganha experiência muito rápido, velho. Tipo, muito rápido. Não tô nem zoando, é muito rápido. Pelo número de monstros que você mata. Não para de matar monstros. Preciso de cascades, velho. Cascades... Tem sete cascades só? É, só sete. Ah, mas tem areia. Tem areia, tem areia. Areia serve. Preciso de um bloco que caia com... Com a... Como que fala? Com a gravidade. Ok. Tem, ó. Tem poções aqui. Poções marotas. Muito ferro. Deixa equipar um negócio. Vamos lá. Vamos gastar um ponto nessa calça aqui. Pera se eu conseguir, né? Porra! É... 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 Projeta? É... Nossa, tem uma coisa que na época desse mapa não tinha, cara. Esses esqueletos overpower agora. Os cara atira flecha como se fosse pistola. É muito tenso. Eu já tô meio abismado com esse negócio, já. É. É... 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 Eu tô fazendo isso mais pra quem nunca viu, assim. Eu tinha uma lã lá que eu peguei, aquela magenta. De onde? De onde? Ah, você! Vai se puder! Vai, criatura não é vivo! Obrigado! Uh, um arco? Ah, peraí, não fica exposto, caí os esqueletos estão overpowering. Vem atrás de mim, vem. Ah, eles se jogam, né? Tipo, os esqueletos se matam. Caralho, peraí, eu vou precisar... Eu vou ter que... Eu tenho pouca pedra! Peraí, já sei o que eu vou fazer. Ah, caralho! Tá. Ah, livros! Thank you, por livros. Como se eu precisasse, né? Mas tudo bem. Ah! Ah! Sai daqui! Caralho! Até que a minha espada... Ali, mano! Tá no... Tá no hardcore! Ah! Como eu tô no hardcore? Eu tenho que seleção muito! Estão ativando muito rápido, velho! Que inferno! Tira essa porra! Tira essa porra! Não, aqui não! Peraí! Ai! Ah, meu cara... Sério? Sério mesmo? Sério mesmo? Então tá, né? Eu tô no hardcore! Ah, meu Deus! Eu vou aqui, ó! Tô bosta! Tô bosta! Tão... Tão! Tão bom! Sniper Mode On! Não posso nem pegar minhas pedras de volta, uixi. Au! Sai daqui! Não posso sair não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Caralho, mano. Peraí. Pula aqui. Ah! Estão brigando entre si. Interessante. Vai queimar. Vou pegar esse negócio. Preciso de mais proteção, cara. Ah, tem mais um lá. Ok, ok, ok. Calma, calma, calma. Eu tenho essas lajes aqui. Laje. Não. Achei que dava para transformar em pedras de volta. Nossa! Pra mim, velho. Os caras são muito ninjas. Que isso. Ih, eu não tenho muita madeira, né. Interessante isso. Ai, caralho. Peraí. Onde? 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 De onde, cara? Que vem essas flechas, cara? De onde? Hum. Volta, volta, volta. Caralho, velho. Onde? 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 Não? Onde? 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 O que era ainda? Que merda! Tem um... Tem um Sweeper lá. Conheço pela cabecinha. Toma mais uma! Haha! Ah, aquela era ainda melhor trabalho. Oh, caralho! Ah, vou te mostrar pra vocês, ó. Uma placa com aspecto sobejante repulsão 2. Tipo... É a dedicação a um cara lá, um youtuber. Aquele amigo lá. Alguma coisa assim, não lembro dele. Acho que chama Zistel. Enfim. Algo assim. Caralho, velho. Já limpei essa área, então? Acho que já. Ah, esses endermakers são horríveis, cara. Pai. 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 Deixa eu iluminar esse negócio. Não tá me cheirando bem. Ó, a lana tá lá, ó. Longe, né? Essa é uma merda pegada. Caralho, tem um Arc Flash ali. Tem um Arc Flash ali. Vem pra cá, vem. Ah. Ah. Toma. Haha, trouxão. Puto, caralho, um esqueleto com armadura de full gold. Interessante isso. Não tem uma espada melhor, não? Olha que merda, cara. Gastou 30 níveis com uma porcaria de espada. Ah, deixa eu ver. Ah é, vamos lá. Vamos ao duelo, vai. Filho da p... Filho da p... Tira, vai. Agora você morre. Pai no saco? Quero ele. Tira que ser tudo esqueleto, sério mesmo. Tira que ser tudo esqueleto, sério mesmo? O cara tem um esqueleto implantado, velho. Nossa. Ah, ah. Uh. Dupou alguma coisa? Só experiência, né? Obrigado, já vale. A experiência já me vale todo o esforço. Nossa cara, ficou muito mais difícil o jogo depois que atualizou de voltar para a versão antiga só para fazer o mapa. O monstro que atira aqui em metrador está louco. Realmente estava muito fácil, para poder matar esse mapa no hardcore, porque eu estava confiante que eu ia fazer. Ou não. Que merda, eu quero gostar de pegar. Ferramentas de madeira, pedra e comida. Ele deixa essas caixinhas, olha para cá. Ai caralho, espera aí. Ah, Kriger. Ah, Kriger. Ah, é. Agora os zumbis seguem com um aviso de outro. Ou não tomam dano. Espera aí, eu faço a festa. Espera aí. Give me your XP. Thank you. Ah. Ah. Ah, dentro, velho. Vem aqui. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu só pegar a caixinha. Ah. 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 Pronto. Vamos lá. Pão. Aham. Uma picareta. De pedra. Não. Não. Não vou ficar sem duvido, cara. Não tem nada que eu queira aqui, não. Sai essa parada aqui, vai. Calma. Não. Ou. 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 Me deu. Ou. Que 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 eu e a maldita? Parando, mano. Caramba. Que 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 que? Caramba. Caramba. Ah mano mano. Nossa, olha ele. A ver se pode não acontecer dessa. Au. Faz estrada, mano. Minha vida, minha vida. Bastação de força, força, positions, força. Caralho, trouxe a força de vida. Calma, fica parado. Deixa a vida encher, aí. Caralho, quase morri. Tô que pariu, mano. Enche vida, gente. Peraí, vamos lá, velho. Ah, derrubou a espada. Estamos eliminados só aqui, cara. Aqui em cima já tá iluminado, velho. Como assim os caras... Não, você sabe... Sai. Sai. Burn. Eu não vou morrer fácil, né? O que eu tô achando? É só um Fasma, tá? Ah, nível 7 já. Eu acabei de gastar o último ponto que eu tinha aquela hora. Peraí, deixa iluminar essas porra aqui. Peraí. Aranha de onde? Como que elas estão lançando lá em cima, cara? Ah, acabei de me dar uma coisa. Eu não acabei com esses lugares aqui. Peraí, deixa eu lá. Não, se eu ficar enrolando, não vai dar certo, velho. Aqui, ó. Eles têm bastante coisa lá, ó. Não vai entender, né? Areia? Ah, mano. Me deixa. Ok. Eu vou pular, mas peraí, deixa o creeper cair. Ah, se fodeu. Puta que pariu, mano. Caralho, de onde? Ah, se fodeu. Vamos ver, então vai. Seu maluco. Oh, não. Tá foda, hein? Não era pra ser tão difícil esse mapa assim, não era. Eu não tô... Ah, se desliga muita coisa. Eu não tinha feito o capacete. Eu perdi. Nossa. Oh. Ah, é? Deixa eu me curar, cara. Peraí, já sei, já sei. Eu tenho um monte mesmo, que custa. Mas com mais força eu consigo... Olha lá, vai. Ah, caralho. Toma. Tô muito fraquinho. Minha espada é uma bosta. Agora tem a porra do outro lado. E eu tô ficando sem pedra. Peraí, é só, né? Verdade, nossa. Ah, lá, lá, lá. Ah, assim é de boa. Tem pedra pra granel aqui. Uh, bolinha. Come to me. Come to your master. Ah, você. Olá. Olé. Ah. Eu devia ter pegado esse negócio antes, cara. Peraí, que é o... Ah, pronto. Vamos lá, subir de novo. Passar porra aqui. Deixa eu deixar a flecha na mão. Vai ativar. Cadê o motor de flecha? Ah. Pronto. Eu gosto de dominar a área. Eu podia pular, correr, ter um louco maníaco do caralho lá embaixo, mas... Eu não consigo jogar esse jeito. Eita porra. Repulsão 5. Sério mesmo? O bagulho da repulsão 5. Interessante isso. Ah, agora tô nível abaixo. Vamos lá. Alô. Nossa. Vai. Ah, tá. É o que eu peguei aqui lá. Nossa. Para. Já passou a minha poção. Nossa, não morre, mano. Mas não tá faltando flash nem a análise de jeito. Agora já elimina isso. Ah, tá. Peraí. Voltou do outro lado. Jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump. Jump, 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 jump. Puxa, cara. Vocês viram aquele teaser lá do... Ah, o negócio que eu vi ontem. Eu vi o... Eu vi o... O filme do Slender lá. Saiu, né? O filme do Slender. Feito com os fãs, alguma coisa assim. Não sei se eu vou pedir para jogar Slender. Eu vou jogar não. Tá louco? É que eu acho o jogo meio... 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 Do tipo... Meio... Coisa em pó. Uh... O barulho era esse, velho? Faz um barulho muito doido. Ok. Madeira. Thank you. Deixa eu administrar meu inventário. A areia já tem um milhão. Aí. Moxa. Great. Esqueleto. Olá. Esqueleto. Tá bom. Tá. Os bichos nascem aqui, cara. Eu não sei, mas eu coloco o tocho porque, sei lá... Os bichos estão sem tanto lugar. Nossa, ainda faltam quantos níveis, velho? Nossa. É que os bichos estão muito marotos. Estão muito tensos. Vamos lá, vai. Tocha pra caralho, velho. Vamos lá, vamos spawnar a tocha, que nem uns loucos. Não é como se me faltassem... Ah! Ah! Lá em cima tava difícil. Aqui, não sei. Não parece tão difícil aqui. Ok. Muita luz. Se é a luz, a princesa do jogo é a sua escuridão. Ok. Dói! 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 Vamos lá, vai. Uhul! Corre! Vem. Vamos no chão. Thank you. Vamos aqui. Vamos aqui. 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 Corre! Não pode correr, não. Tá louco? Oi, zumbi. Olá, eu espero. Tá, tá. Tá, eu? Tchau. Oi, Cooper. Isso aí. Vamos pegar ele e fechar aí. Maravilha, eu tenho uma espada bosta, né? Logo, o diamante. Ah, tem... Agora tem... Nossa, quando eu fiz, não tinha Anvil. Aqueles negócios lá... Bigorna, né? Pra... Pra juntar encantamentos. Nossa, agora é uma maravilha. Vou poder recuperar meus encantamentos. Depois a espada durar, né? Alguma coisa. Nossa. Quebrando as coisas aqui. Como é que for? Serão, mano. Coisa chata. Não tem nem espaço pra pôr os negócios. Ai, tem um Arc Flash inútil ali. Não sei nem pra que que tá no meu inventário. Sai daqui. Ok. Não sei. Ok. Por que esses bichos não estão nascendo aqui, cara? Sendo que tá tudo iluminado. Ah, é desgraçado. Au! Sai daqui. Sai daqui. Que poxa. Tem um bagulho escuro aqui. Tá. Sai aqui. Nham, nham, nham. Que poxa, não precisa iluminar pra ter. Não sei. Eu só preciso iluminar até onde tem outra escada. Putz. pajar. Basta matar tudo muito isso aqui. Pôr que ele aqui, vai. auf. Morre. Sai daqui. Ih, não tem uma técnica melhor. Ah, tem uns loots ali, é verdade. Não tô nem adiante. Oi! Que merda Cara, posso dar a volta? Nossa, eu tava... Eu tava iluminando tudo por quê, velho? Olha aqui Peraí Fica embaixo Olha aqui Sai Sai Deixa eu comer Sai 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 Ok Vamos ver se consegui pegar a lã nesse episódio ainda Tá meio rád Tá meio rád Tá meio rád Ok Sai You shall not pass Monster Cadê a mokorul? Fica porra Nossa Ok 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 Peraí Min precisar de tocha Peraí Tá Ah, tinha mais tocha Bem, meus caros Eu acho que vou ter que ficar por aqui A lã tá lá, se eu tivesse uma pera lá do fim, cara Mas eu não tenho, cara Tocava lá o chupo Chegava lá Puxava de volta Ah, mas não, né? Mas, enfim Eu vejo vocês na próxima, assim, eu sou o Connor Falou Ah, mas a próxima a gente consegue, né? Falou Tchau